Nem tudo o que parece é. Por exemplo, essa oração que eu vou mostrar aqui, do Mori Seruno, orando pelo Paul Yong-chou. Você não chegou a conhecer o Paul Yong-chou? Ele foi conhecido por quase todos os cristãos no mundo, na década de 80, especialmente. Ele se tornou pastor, à época, da igreja local, que tinha a fama de ser a igreja que mais crescia no mundo, em Seul, na Coreia do Sul. E era uma romaria de pessoas indo para a Coreia do Sul. No mundo inteiro. Criou-se um movimento desses, de moveres na Coreia do Sul. Todo mundo ia para lá. E todo mundo lia os livros do Paul Yong-chou. Um dos mais famosos foi o livro que se chamou A Quarta Dimensão. Ele foi um dos precursores dessa ideia da mentalização, da confissão positiva, dessa coisa. E a igreja crescia muito. E também debaixo de um... de muito fervor, de oração. Tinha uma montanha de 24 horas de oração. Tinha um monte de coisa assim que acontecia de dia e de noite. Uma máquina que não parava. Eu olhava de longe, achava aquilo um movimento poderoso. Me ofereceram dezenas de vezes para ir. Me convidaram aí não sei quantas vezes. Eles lá me chamaram para ir lá conhecê-los. E eu nunca quis. Nunca quis, nunca quis. Sempre achei esquisito. E todo mundo que ia, eu via, voltava alterado. Tinha exagero ali? Tinha exagero. Demasiado. Eles voltavam muito alterados. Então quem viveu a década de 80 com certa memória e consciência dos fatos, sabe bem isso. E nunca trouxe nada desse movimento de crescimento da igreja para cá. Nunca gostei. Nunca abri a porta. Nunca convitei o Peter Wagner, que se tornou o pai disso na América Latina, da divulgação dessa ideia, para vir pregar aqui. Uma vez ele veio, antes de eu conhecê-lo melhor, no iniciozinho da década de 80. Ele veio. Quando eu o conheci, falei, não, não convido nunca mais esse cara. Ele ainda não era famoso quando ele esteve comigo. Em 81, 82, aqui. Aí ele ficou famoso em 84, 85. No mundo todo. Mas eu já tinha feito a minha opinião a respeito de que eu não queria andar perto dele em 82, no meu escritório, na Vindia. Eu falei, esse cara não é equilibrado. Não rola? Não. Depois eu estive com ele nos Estados Unidos muitas vezes. Ele sou um professor lá no Fula. Mas cada vez que eu encontrava com ele, encontrava quase toda semana no período que eu morei lá. A gente encontrava por acaso na universidade, no campus. E batíamos papo, tomávamos um café. Ele continua desequilibrado. E todos à volta. Eu via, ficava do mesmo jeito. Depois nunca mais se ouviu falar muito de Paul Young Show. De repente ele voltou ao cenário mudando de nome. Ah, foi, cara. Ele deu uma evaporada? Deu uma... Ele perdeu... Ele sumiu? Não, ele perdeu a importância na moda. Ah, sim. Porque aquilo é uma moda. Tudo é moda nesse meio. Então ele saiu da moda. A igreja dele saiu da moda. De repente ele volta com um factoide. Mudou de nome. Porque Deus tinha mandado ele mudar de Paul para Davi. Ah, foi. E que ele era agora representante de uma nova era de percepção ministerial. Por isso o nome dele tinha que ser Davi. O que insere também e sugere uma realeza. Uma nobreza messiânica. Ah, sim. Davi Young Show. Falei, meu Deus, o surto se confirmou. E aí é que eu fiquei mesmo longe. Eu digo, isso aí vai acabar muito mal. Recentemente, infelizmente, vieram notícias à luz de que o Paul Young Show, provavelmente, ao que deva ter iniciado com o filho, e ele foi acobertando. Mas, a partir de pessoas da família dele, dele, com o acobertamento dele, ele foi apanhado numa situação horrorosa. De sonegação, mas de muita grana, de muito desvio de dinheiro. E se enrolou. Daquele patrimônio monumental daquela igreja lá. E se tornou público o que, interiormente, ele vem sofrendo. Que é a estiagem total dele, há muitos anos. Ficou vivendo só daquela faixa dona. Mas a estiagem estava em processo. Agora isso veio à luz. E aí a gente vê essa cena patética. Que faz o Homer, com o amigo, se tornarem, de fato, diversão da Nova Jerusalém. Que é o Morris Cerullo, que deve mais ao imposto de renda americano do que sei lá o quê. Que é um contratador de atrizes e atores para passarem por paralíticos nas cruzadas dele. Meu amigo Lácio e a esposa dele, a Bárbara. E aí, sem o saberem, na década de 80, foram contratados, eram diretores de TV e cinema, para dirigirem uma cruzada dele aqui, fazerem a televisão de uma cruzada do Cerullo. E eles vieram só para cortar, para fazer a mesa de corte. Ah, sim. Tinha câmera, tinha tudo, vocês cortam. Eles eram especialistas nisso, foram contratados. Chegaram no ginásio aqui, está o Cerullo. Está aí com a cabeça no pobre do Paul Young-chul, humilhado. Arrebentado. Nos anos 80, o Cerullo se ajoelharia e diria para o Paul Young-chul, bota a tua mão na minha cabeça. São essas loucuras de religião, sabe? O Cerullo, meu Deus, é o mal lavado querendo botar a mão na cabeça do que levou um sujão e se esbarrou ali e caiu. Mas o Cerullo tem vivido nos últimos 35 anos, 40 anos, como um lobo vestido de ovelha. O Paul Young-chul, não. Ele tropeçou. Mas está aí, todo evangélicamente arruinado. Aí fica na mão desses perversos que ficam faturando sobre a miséria maior de alguém, numa dada circunstância momentânea. Mas voltando ao Lácio, na década de 80, ele veio aqui cortar uma cruzada dele na TV e, de repente, começaram a ver as cadeiras de roda entrarem, assim, umas duas horas antes. E o pessoal da luz marcando o X, botando as cadeiras de roda. Depois, umas duas horas antes, entram lá umas pessoas e sentaram nas cadeiras de roda, fizeram os testes de luz. E aí veio o rapaz lá de dentro e disse, olha, esses aqui vão ser os primeiros a ficarem curados. Mas, nessa sequência aqui, ó, tá, 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 tá. Meu Deus. As luzes estão marcadas. Depois que esses todos estiverem curados e das suas paralisias, o resto vai tentar ficar. E o que acontecer, aconteceu. Vai ser a sugestão mesmo. Nossa parte termina aqui. Aí, ele não acreditou, meu amigo Lácio, nem a mulher dele. Não acreditaram na pureza de crentes. Disseram, não, isso é brincadeira desse pessoal engraçado. Rapaz, chegou a hora do evento. O povo lota aquilo ali. Gente, a dessa doente mesmo. Cadeira de rodas, paralíticos, cegos, não sei o que, aquela loucura. E tinha lá umas, uma dezena e tanto, algumas dezenas de paralíticos e contratados, e doentes contratados. Para as curas. Também. Começa o cerulo no show dele. Esse showzinho aí de... Não, senhor, vai me rebelar. Palhaçada. E, e aí, começam a levantar das luzes e das cadeiras marcadas. O senhor está me mostrando ali, vai que um homem vai ficar curado. Levanta o cara. Se é demais, não cheira bem. Steve Martin era o sacristão da história. A mulher do meu amigo Lárcio, a Bárbara. Isso foi quando? 80, década de 80. Se o Lárcio quiser, ele, se tiver, ele assiste quase todo dia ao vivo, lá na Califórnia. Ele está lá. Certo. Se ele estiver assistindo hoje, ele diz alguma coisa já, já, aí no chat. Diz o ano, mas foi na década de 80. Provavelmente, se não foi em 80, foi assim, tipo 90, 91. Se mais tardar. Há muito tempo atrás, já era assim. Porque nem tudo que parece é. E o pessoal vai se levando, deixando levar pelas aparências. Jesus disse, é pelos seus frutos de amor, de alegria, de paz, de bondade, de integridade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. É que isso tudo se manifesta como verdade mesmo. Do contrário, existe para os otaios, mas Deus diz, eu nunca vos conheci. É o cara que existe a vida que vai ouvir Jesus dizer, eu nunca te conheci. Por isso, eu deixo com você uma pergunta hoje. Já estou falando aqui há uma hora e meia sem parar. Sim. E deixo com você uma pergunta. Porventura, você vive... Não é porventura, porque não há nenhuma aventura em viver essa vida. Por acaso. Para não responsabilizar tanto você, porque de fato é por escolha. Mas você vive. O tipo de existência para a qual Jesus pode dizer, eu nunca te conheci. Há o risco de você estar vivendo um tipo de existência para a qual Jesus venha a dizer, eu nunca te conheci. Me responda. Há o risco de você estar vivendo o tipo de existência para a qual Jesus venha a dizer, Eu nunca te conheci. E olha, que aquele que ilustra, a figura estereotipada que ilustra, essa fala de Jesus, é o falso profeta, é o falso pregador, é o falso mestre, é o que fica à frente, anuncia e ensina. Então, sobretudo esses, são aqueles que se colocam nessa linha de risco, quando a vida é só fachada, só parece que é, mas não é verdade. A pessoa se coloca naquele lugar, naquela situação na qual, à volta, todo mundo vai dizer, olha que homem de Deus, que cura, que profecia, que milagre, que igreja que cresceu, que coisa extraordinária. Quanta gente o aplaude, tem gente se convertendo, que até o cara que é bandido acredita. Quem sabe eu posso continuar a ser bandido com mais tranquilidade, porque tem gente se convertendo e me aplaudindo. É a validação do meu banditismo. Deus não liga não. Aleluia. Deus não liga não. Eu só pergunto. Seja você o lobão do palco, ou você seja esses lobinhos viciados na plateia, você está vivendo aquele tipo de vida que corre o risco de fazer Jesus dizer para você, eu nunca te conheci. Por favor, Jesus, abre o nosso entendimento para que nós vençamos as crostas de maldade que estão postas sobre nós, que nos prendem, nos enclausuram, nos impedem até de nos enxergarmos, porque ficamos presos em aparências, em fantasmagorias, em imagens, em impressões, em hologramas. Nossa vida só acontece da cara para fora. Nós somos só pessoas de exterioridades. Na interioridade o que temos é angústia, é agonia, é o que a gente nem entende, é o que existe em nós. Por favor, salva-nos da masmorra dos nossos palcos que corrompem os nossos seres. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Começa aqui o Papo de Graça. VNVTV. O canal é você. 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 VNVTV. O canal é você.